Eu larguei tudo E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres, na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por esse idioso amigo faltoso Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Foi muito rápido, foi acontecendo E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres, na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por esse idioso amigo faltoso Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Foi muito rápido, foi acontecendo E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres, na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por esse idioso amigo faltoso Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres, nos deveres Nos deveres e na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por esse idioso amigo faltoso Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus 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 Foi muito rápido, foi muito rápido Foi muito rápido, foi acontecendo E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres e na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por esse idioso amigo faltoso Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Foi muito rápido, foi acontecendo E quando percebi, já estava feito Sempre acreditei na sinceridade Nos deveres e na amizade E quando vi, estava sendo tomado Por desidioso amigo pausoso Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus Eu larguei tudo, eu fui embora Eu larguei tudo e não precisei dizer adeus